Ter a Rosa de Versalhes no Brasil é uma emoção muito grande, aí eu decidi fazer um pequeno vídeo mostrando a minha edição italiana. Enfim, espero que vocês gostem. Vou fazer um vídeo mostrando a minha edição italiana da Rosa de Versalhes, e aí eu fui pegá-la no armário e acabei descobrindo que ela não tem cinco volumes, ela é maior que isso. Eu acredito que, quer dizer, não vai ser o formato da JBC, a JBC já disse qual vai ser o formato, é uma edição muito bonita, com sobrecapa, muito bem cadernada, com ilustrações coloridas também. Deixa eu ver se eu acho aqui, esse é o primeiro volume, aqui é a Imperatriz Maria Tereza da Áustria. Eu acho que quem, por exemplo, Luiz XV, quem, por exemplo, viu somente a animação talvez se espante com as diferenças em relação ao mangá, eu prefiro o mangá, o mangá, eu acho que a animação tem momentos assim, aqui o Oscar, com o seu uniforme branco do início do mangá, eu acho que a animação tem momentos assim, excelentes, aqui a entrevista com a Ryoko Ikeda, que eu traduzi, você já tem muitos extras, mas nesse volume especificamente não tem imagens coloridas. Esse é o volume 2, essa ilustração da capa é uma das mais conhecidas da Ikeda, volta e meia ela aparece, aqui o Oscar já está com o seu segundo uniforme, que é o uniforme vermelho, ilustrações coloridas, ah, o Fersen lindo apareceu ali, alguns quadros são muito bonitos, aqui é o baile, onde a Rosalie acaba encontrando a irmã e a mãe, essa parte está na animação, cadê a página colorida, gente? Eu tinha muito mais assim, já viram, esse é o primeiro, o segundo volume, mostrou o primeiro, mostrou o segundo, essa é a encadernação italiana. Vamos para o terceiro volume agora. Eu não achei as páginas a cores, o que aparece em cores, aparece nessa textura, na edição italiana, vocês estão vendo a minha escrivaninha, que é velhinha, 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 mas eu gosto muito dela. Então, essa sequência aqui, que é muito bonita, é quando o Fersen toma consciência de que dançou com o Oscar no baile, ele não tinha percebido ainda. Tolinho, 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 um choque para ele. Mas assim, a arte da Ikeda é muito bonita, ela não está ainda no seu áudio, eu acho, o ápice da arte dela é Orfeus Nomado, e eu não gosto da arte da Ikeda nos anos 80, quando eu abrir os Gaiden. E agora, né, com os novos Gaiden da Rosa, talvez num outro vídeo eu mostre, eu tenho alguns dos volumes, eu preciso comprar os dois últimos, né? Nos novos Gaiden, ela tenta voltar ao traço dos anos 70, mas para ela já é difícil, porque ela já desenha muito diferente daquilo que ela desenhava antes. Aqui vocês veem que o Oscar está com o uniforme azul, que já é o uniforme do exército, aparece usando no final do, na parte final do anime, né? Esse aqui é o volume 4, e essa ilustração particularmente não é da época do mangá, com certeza é posterior, o tipo de rosto que a Ikeda faz em Oscar não é o rosto, não são os rostos que ela desenha nesse momento. Aqui uma imagem de Antonieta, em choque, em raiva, o uso desses recursos, né, foi uma das coisas, né, para mostrar os sentimentos, uma das coisas que marcou essa revolução no show de mangá que a Ikeda ajudou a fazer, né? Aqui também, né, esses recursos, o... Ah, eu esqueci o autor, mas é um autor importante, americano. Eu vou lembrar, eu vou lembrar, eu vou lembrar. Tem três volumes de livros dele que foram lançados no Brasil, e ele usa, quando ele fala de mangá, ele usa os quadros da Rosa de Versalhes para mostrar como é que a Ikeda retrata bem as emoções. Aqui é o Oscar engajando-se no exército, aqui é o Oscar vai passar por uma série de problemas, né? André aqui já está, já está, posso dar spoilers, no mangá de 40 anos, André já está cego de um olho, e aqui é a Girodel, é aquela parte em que o pai de Oscar quer que ela se case. Aqui é o baile, onde aparecem as moças com a plaquinha, que é o Ikeda homenageia as... As fãs, o fã-clube de Oscar, o Oscar Kurabo, e essa cena é totalmente diferente no anime, até porque o Oscar no anime não tem senso de humor. E aqui ela vai ao baile que o pai promove, debocha de todo mundo, dança com as moças, as beija, então ela afronta o pai que fez o baile para apresentá-la à sociedade, querendo que ela se case. É uma das partes que eu mais gosto do mangá, gosto bastante dessa parte. O volume 5 é uma das ilustrações mais bonitas da Antonieta, da rainha. Linda, linda, linda essa capa. A edição italiana que eu tenho, ela tem seis volumes, ela é grandona assim, e tem alguns extras, tem introdução e etc e tal, então são seis volumes, na verdade. Aqui a Antonieta pensando o que mamãe faria nessa situação, mas ela não é mamãe. A Ikeda, ela se inspira para fazer a Rosa de Versailles, na biografia de Antonieta do Stefan Zweig, que por acaso passou seus últimos dias aqui no Brasil, morreu no Brasil, não se sabe se é assassinado, porque na verdade aparentemente foi um suicídio, mas há quem questione isso. De qualquer maneira, ele tem uma frase, uma parte muito interessante lá no início, que ele fala que eram tempos extraordinários, que exigiam pessoas extraordinárias, mas que Maria Antonieta era somente uma pessoa comum, ordinária nesse sentido de comum. Ela não era talhada para aquele momento. Outro quadro muito bonito, Sofrimento da Rainha e tal. Aqui um quadro com o Luís XVI, que não necessariamente é uma personagem cômica no mangá, mas a gente meio que sente pena dele, uma personagem de dar pena, por assim dizer. Aqui é o último volume do mangá, depois nós temos os Gaiden, é uma ilustração também muito famosa de Oscar. Oscar nesse volume, acho que aqui é o Marquês de Lafayette, a questão da Declaração da República. Eu acho que é o Marquês de Lafayette, não tenho certeza, que lutou na independência da América. Aqui também é uma das cenas mais espetaculares do mangá, que é real, que é histórica, quando a marcha das mulheres até Versailles e elas exigem que a rainha vá à sacada e a Antonieta vá à sacada e se curva. E essa sequência é espetacular no mangá e ela ficou muito boa no único outro anime baseado em um mangá da Ikeda, que é Onisamae, que não existe no mangá de Onisamae, mas quando uma personagem que é irmã gêmea da Antonieta, é a mesma atriz contratada para fazer o papel, por assim dizer, ela é vencida e aí ela se curva. A cena é uma homenagem do Osamu Dezaki ao diretor à Rosa de Versailles. Aqui, Fersen sofrendo por saber que a rainha corre perigo e se alguém disser que é spoiler, que a gente diga que Maria Antonieta morre na guilhotina, eu vou me aborrecer. Mas o sofrimento dos Fersen nesse volume de Antonieta é muito grande. E aqui, Sanjustes, o anjo da morte, personagem histórica também, das mais relevantes daquele momento. Amicíssimo de Robespierre, coleguinha. Que Oscar, ao conhecê-lo no mangá, acha que ele é uma mulher vestida de homem, assim como ela, alguém que foi obrigada a assumir um papel diferente do seu sexo biológico, por assim dizer. Mas não é verdade, era um homem mesmo. E aqui os Gaiden, a parte final. Esse aqui, a capa, se remete ao Gaiden que foi lançado, logo em seguida, ao mangá original, que é de 74, que é inspirado na história da Elizabeth Bartory, que está ligada a todas aquelas lendas sobre vampirismo, que se banhava no sangue de moças virgens e tal. assassinou, assassina. Tem filme sobre ela, inclusive, filme bem interessante, acho que é a Condessa Vermelha. Enfim, nesse caso, esse Gaiden é onde se apresenta, pela primeira vez, a sobrinha da Oscar, a Lulu, e o restante reúnem os Gaiden dos anos 80. Então, vocês já podem ver que o traço da Ikeda é bem diferente. Essa aqui é a Rosalita, muito diferente. Ikeda já não desenha mais do jeito que ela desenhava na década de 70. Como eu falei, não é o traço que eu gosto mais da Ikeda, mas também ainda não é o traço que eu mais abomino da Ikeda. E aqui é o primeiro Gaiden mesmo. Opa, caiu uma ilustração em cores da Antonieta, menina. Você vê o cabelinho, está verde, as cores originais aqui. Outras ilustrações. Eu tenho um artbook com essas ilustrações todas. Talvez eu faça um vídeo sobre ele. Mas são as ilustrações originais, as capas. Algumas são capas originais. Oscar. Aqui, Rosalie Polignac. Quando André dá o primeiro beijo em Oscar, os dois enchem a cara numa taverna. Oscar puxa uma briga, sai desmaiada, bêbada e desmaiada. E André a leva para casa e aproveita para beijá-la. Aqui, Fersen. No primeiro baile, quando Oscar o ameaça. Ele conhece Maria Antonieta. Aqui, Oscar com a roupa do baile, dançando com Fersen. E aqui a Lulu. A sobrinhazinha da Oscar. Esse é o primeiro Gaiden. Esse Gaiden aqui já é anos 80. Enfim. Mas é assim. É o mangá da Rosa. Está vendo? Esse Gaiden aqui é de 74. É o da Condesso. Mas aquela imagem que estava na abertura já é o traço da Ikeda nos anos 80. Então, assim. Essa é a minha edição italiana. Eu filei bobagem. Eu disse que ela era em cinco volumes. Na verdade, são seis volumes com o mangá original. Nesse formato grandão. E mais o Gaiden, né? Que são dois volumes à parte. Isso não é um ShoujoCast. Eu não tenho condição de ficar fazendo vídeos constantes. Mas eu queria dividir isso com vocês. É isso.